Se mexe no bolso, mexe com a vida da população. Mesmo que o aumento de quase 1% no mês de fevereiro seja baixo, o acumulado do ano soma quase 4% de alta. Em fevereiro nós tivemos um aumento em 12 itens que compõem a cesta básica. Ainda que tenha registrado uma alta, quando a gente olha com mais atenção em relação aos dois meses anteriores, houve uma desaceleração. Leite e banana aparecem entre os alimentos mais caros da lista. A refeição mais tradicional no nosso país também está custando mais em Porto Alegre. Nós temos aí uma pressão forte no prato típico brasileiro, no feijão e arroz. Então, o arroz, a gente está com um volume de exportação muito grande que reduz o estoque no mercado interno. E o feijão, além da redução da área plantada, nós também tivemos quebra de safra e clima ruim. Então, trouxe esse aumento no varejo. Com a elevação, os itens essenciais da cesta básica passaram a custar R$ 796,81 na capital gaúcha. Para ter acesso a esses alimentos, o salário mínimo deveria ser quase cinco vezes maior do que o atual, que é de R$ 1.412. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Diese ainda coloca a capital gaúcha como a terceira cidade com a cesta básica mais cara do país. A boa notícia é que a tendência não é de alta nos próximos meses. A questão do clima, dos preços internacionais, porque muitos produtos são cotados no mercado internacional, tem muita demanda, compra dos países asiáticos. Então, tudo isso acaba influenciando. Mas, de forma geral, os custos de produção caíram em 2023, o que ajudou a diminuir essa pressão nos alimentos.